Distrito 80 Me chamaram de Zaraqui Eu nunca tive o nome E tampouco me importei O bairro podre onde eu vivia Um monstro nascia ali Antes de ter minha fama implantada na sereitei Proficiente na esgrima Um mestre alto intitulado Eu sempre vivo de batalhas Assassinos e ladrões A morte caminha comigo E eu me torno seu encalço Eu lutava com todos eles Eram os homens, eram os piões Na visão uma chacina Pra mim uma libertação Desafio meus oponentes Tudo pura diversão Eu arrisco a minha vida E eu não tenho a perder E eu só quero encontrar Alguém para me entreter Único golpe E foi mais que o suficiente E eu tomei sua liberdade Pra ser o meu oponente Na primeira divisão A morte torna o alarde Antes tido como um monstro Agora mito Capitão de um esquadrão Cujo nome causa pavor Personifico a maldade O meu peito é o terror Sou temido pela fama Monstruosa que nem cheio Eu sou a Zara que que faça O demônio da sereitei Capitão de um esquadrão Cujo nome causa pavor Sonifico a maldade O meu peito é o terror Sou temido pela fama Monstruosa que nem cheio Eu sou a Zara que que faça O demônio da sereitei Uma lâmina calejada Nas roupas rastro de batalhas Um sorriso sempre estampado Uma chance pra sair Salvo bisos pra chamar atenção Eu restringo meu poder Se eu tirar meu tapa-olha Aí você vai perceber O poder de um demônio Arreato do próprio inferno Eu brinco com oponentes Vou preciso Eu levo a sério A batalha como um selvagem Um poder descomunal É só eu me acostumar Que meu corte será fatal A dúvida que perdura Logo se torna a certeza Sua mente engana seu corpo Tentando manter frieza Eu sinto suas pernas Tremerem seus olhos Arregalarem Acho que é tarde demais Pra fugir desse combate Eu respeito de esquadrão E eu sendo ladrado Um nome a respeitar E eu carrego um legado Título de quem faixa Eu sei que eu vou manter Não importa o que enfrentar Eu nunca iria perder Capitão de um esquadrão Cujo nome causa pavor Personifico a maldade O meu peito é o terror Sou temido pela fama Monstruosa que deixei Eu sou Zara que que faixa O demônio da Serentem Capitão de um esquadrão Cujo nome causa pavor Sonifico a maldade O meu peito é o terror Sou temido pela fama Monstruosa que deixei Eu sou Zara que que faixa O demônio da Serentem Estreentem Obrigado.